Olá amigos, vocês já ouviram falar no termo cold start ou partida frio? Beleza, mas o que tem de tão especial na partida frio, não é mesmo? Bom, carros injetados, motos injetadas, quando é dado a partida frio, geralmente fica o motor um pouco acelerado e faz um ronco bonito pra quem gosta de barulho, de motor, de carro, moto, fica um barulho legal, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês um cold start um pouco diferente Cold start da minha Bis 100 2005, com partida a pedal e diferente daquela motocicleta ali que tem um cold start bacana, com injeção que aumenta o giro pra o motor esquentar mais rápido e manter a lenta certinha Aqui nós temos um motor sem cilindradas, com injeção de combustível por carburador Olha só, a moto não é ligada há mais de dois meses E hoje eu vou mostrar pra vocês como é o cold start de uma moto carburada que não é ligada há mais de dois meses e que não tem uma partida por botãozinho, partida elétrica é partida no pedal Isso é um ponto positivo nesse caso, porque basicamente, se ela fosse somente com partida elétrica provavelmente ela estaria sem bateria e não teria força pra girar o motor Então, como nós temos o advento tecnológico do pedal eu vou dar partida nela com o pedalzinho Vamos lá então Bom, deixa eu apelar aqui Eu vou puxar o afogador que reduz a entrada de ar pro carburador e manda mais gasolina pro motor Ih, vamos lá Ó, já quase foi Ih, pegou Mas ela não vai segurar por muito tempo porque ela tá afogada daqui a pouco ela afoga de fato e não segura mais a lenta Mas é só ela esquentar um pouquinho e a gente já consegue deixar ela mantendo a lenta Olha o cheirinho de carburador de veículo carburado tem um cheirinho específico principalmente quando não tá muito bem regulado ou que nem agora que o o afogador tá ligado, né fazendo uma fumacinha ali pelo escapamento e vamos desligar aqui o afogador Está aí a motocicleta funcionando com esse belo cold start depois de alguns segundos pedalando funcionando vou deixar ela esquentar um pouco tava fria, né ó e é isso aí, ó aqui o motinho sensacional vai deixar aquela ali dois meses parado pra ver o que acontece bom só pra me fazer passar vergonha já pegou novamente e vamos lá de novo muito provavelmente ela não estar segurando a lenta agora nesse momento se dá o fato de que o carburador precisa de uma limpeza, né faz bastante tempo que eu não mexo nesse carburador e faz bastante tempo que ela tá parada e sujeira sujeira dentro do carburador por causa do combustível mas faremos essa limpeza logo menos aí está a motoquinha funcionando dois meses depois e olha só temos até bateria ó o farolzinho funcionando que coisinha sensacional, não é mesmo? Honda Bis não tem nada o amortecedor é ruim a suspensão dianteira é ruim o freio é ruim o motor é fraco mas tá aí ó funcionando depois de dois meses parada e não nega de forma alguma então é isso meus amigos assim é o cold start de uma Honda Bis 100 2005 carburada até mais